Para tudo, porque agora tem uma dica especial aqui para os irmãos, hein? Uma Bíblia que pouca gente conhece. Eu já falei dela aqui no canal, mas vejo que pouca gente conhece. Pouca gente. Quando a gente fala dela, meu Deus, é raro alguém conhecer. Ela é feita especialmente para líderes. O seu obreiro, líder de escola dominical, líder de família também. Aqui está a Bíblia da Liderança Cristã. Ela é de um dos autores que eu mais admiro, que já tem muitos livros dele aqui no Brasil, né? Estou tentando encontrar aqui o livro dele, já que eu não lembrei de fazer antes da gravação. Deixa eu ver se eu encontro. Ele é um dos melhores autores em liderança cristã. Ele é renomado e reconhecido justamente, não vou encontrar, justamente sobre liderança. Exatamente. Gente, soubemos que até na questão militar, ele ajuda muito nessa questão nos Estados Unidos, sobre liderança. Eu estou falando da Bíblia de Estudo de John Maxwell pela SBB, Bíblia da Liderança Cristã. As pessoas subestimam ela. Ela é fininha, está vendo? Boinha de carregar. As pessoas subestimam ela achando que ela tem pouco conteúdo. A minha está bem desgastada, porque ela foi muito, muito usada. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Aê, mudança de câmera para a gente ver. Olha só. Bíblia da Liderança Cristã. É bem fininha. Está vendo que ela é bem fininha? Mas é a Bíblia de Estudo. Na Liderança Cristã, eu acho ela melhor até mesmo do que a Ministerial de Estudo, que é outra Bíblia muito boa. Mas essa aqui, eu acho que ainda supera aquela em qualidade ou em quantidade também até de estudo. A forma que isso aqui é desenvolvida é tremenda, é muito boa. De John Maxwell. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Bíblia da Liderança Cristã, de John Maxwell. Nós temos pela Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida Revista Atualizada, traduzida do inglês para o português, lançada em 2007. É uma Bíblia extraordinária. Bíblia está em duas cores, muito parecida com a de Genebra, que nós já conhecemos muito. Ela não é aquela Bíblia de muita nota de rodapé que nós estamos acostumados a ver, porque ela é uma Bíblia temática, de âmbito temático, não de conhecimento gerais. O tema dela é Liderança. Então, ela tem aqui os recursos de introdução a cada livro da Bíblia. Esboço dos livros da Bíblia com destaque de liderança. Ou seja, o que ela faz? Ela pega todos os personagens da Bíblia e trabalha com ele em liderança. A ideia aqui é só líder. Jesus como líder, o rei como líder, Salomão como líder, Davi como líder, Samuel como líder, Deus como líder, Jesus, Espírito Santo, Deus na criação, Adão como líder da sua casa. Só liderança. Não tem nada aqui a não ser liderança. Aqui não vai falar de soteriologia, calvinismo, arminianismo, soteriologia. Não vai falar de nada disso. Batido com o Espírito Santo, nada, nada, nada disso. O foco desta Bíblia de John Maxwell é apenas liderança. Técnicas e estratégias de liderança. Leis e conceitos sobre liderança. Aconselhamento e liderança. Convívio da liderança com liderados. Temperamento de liderado. Temperamento de liderança. Então, é muito interessante. A administração do líder. Então, nós temos aqui, ó. Eu gosto do tema 21 qualidades. Do líder. Aí você vai ter em toda a Bíblia as 21 qualidades sendo distribuídas. Por exemplo, aqui em Gênesis, onde eu abri agora, tá? No termo 21 qualidades, nós temos a comunicação. Então, observe que é muito interessante. Imagina um líder que não se comunica. Inclusive, aqui, ó. Adão falhou em manter-se ligado a Eva. Aí você tem um belíssimo estudo. Bem esboçado e bem trabalhado. Como disse, não há notas de rodapé, porque seu foco não é este. Mas também não há página onde não haja estudos. A lei do grande impulso. A torre de Babel. A lei da ligação. Deus e Abraão. 21 qualidades. Visão. Abraão capta o que vê. Em Gênesis 12, 1 a 22, 4. Perfil de liderança. Abraão. Vai traçar aqui um perfil da liderança de Abraão. Um líder que percorreu o longo caminho. Olha só. 21 qualidades. Soluções de problemas. Sara realiza a vontade de Deus do jeito dela. Aqui nós temos um estudo em Gênesis 16, 1 a 16, com esse título. Gente, é sensacional. É inigualável. Vamos para frente. Vamos pular aqui para a gente ver aqui. Vamos pular aqui. A integridade de um líder. Josué e os Gibeonitas. Josué e a lei do grande impulso. Olha, que coisa. 21 leis. Gideão e a lei da aceitação. Pessoas aceitam primeiramente o líder. Depois a visão do líder. Estudo baseado em Juízes 6, 11, 8 a 35. Meu Deus. Esse aqui é o homem na liderança. Eu tenho este escritor aqui como o melhor de liderança cristã. Amo livros dele. Amo. Aqui, por exemplo, a CPA lançou recentemente dele. Sobre o coração e a mente do líder. De John Maxwell. Meu Jesus. É interessante. Não confundir John Maxwell com Josh McDowell. Que tinha muita gente aí confundindo. Josh McDowell. É o ex-ateu que trabalha com apologética. Como está aqui neste livro. Se você quiser ver sobre este livro, nós temos aqui no canal o vídeo dele. Olha que capa linda, rapaz, deste livro. Deu até um bom contraste com a nossa imagem. Foi sensacional. Mas, enfim, eu amo este negócio de imagem, né? Enfim, este livraço aqui maravilhoso é Josh McDowell. Não é John Maxwell. Então, para você que estava perguntando aí, confundindo. Não confunde mais, tá bom? São autores completamente diferentes. 21, a qualidade de discernimento. Natan olhou debaixo da superfície. Em 2 Samuel 12, 1 a 15. Há um estudo aqui detalhado com referências. Fazendo uma exposição do texto de Gênesis. Naquela conversa de... Nas palavras de Natan, o profeta. Qualidades, paixão, abisalão, a ruína, a própria causa. Eita, mas que negócio interessante. Meu Jesus. Vamos para frente. Aí nós estamos estudando na Escola Dominical Jó. Perfil de liderança. Confuso, mas não descrente. É o perfil que ele traça de Jó. Bem interessante, hein? Aí ele traça aqui o perfil de liderança na página 471 sobre Jó. Ele tem aqui os amigos de Jó. Perfil de liderança. Companheiros equivocados que queriam o bem. A intenção era boa, mas os argumentos foram reprovados, né? Dizia-se que ia consolar, fez foi perturbar o coitado do Jó. Agora estamos no novo testamento. Perfil de liderança. João Batista. Ele é... Bons líderes preparam o caminho para a mudança. Em Marcos 1, 1 a 8. Olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa, né? É... Olha aqui, ó. Atos. Atos 6. Meu Jesus. Que coisa gloriosa. Olha o que você tem aqui, ó. Crescimento. Sete sinais de lideranças na igreja primitiva. Atos 5, 1 a 42. Não subestime essa Bíblia. Meu Deus. É... 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 É mais avançada. Na minha opinião, é pra... É melhor pra mim do que a... Ministerial de Estudo. E se você pensa que tem pouco estudo nas páginas, olha aqui essa página aqui, ó. Até marquei pra você ver. É uma das páginas que mais tem. É um exemplo importante desta Bíblia. Olha quanto estudo. Toda essa marcação de quadros verdes, aí, são estudos bíblicos de John Maxwell. Olha, sobre o pastor Timóteo. Meu Jesus. Eu me identifico muito com o Timóteo. Liderança por metas. Olha só que coisa. Humildade. Paulo nunca se esqueceu de suas origens, ó. Qualificações dos líderes espirituais. A salvação do líder. O caminho... O chamado do líder. A preparação do líder. A posição do líder. Tremendo. Essa Bíblia... Deus já usou essa Bíblia pra falar comigo muitas vezes nos seus estudos e no seu conteúdo. Amo demais. Você já viu que eu fico bastante animado, né? Quando eu falo de coisa boa. Fico mesmo. Fico mesmo. Porque eu tenho paixão pelas escrituras. Você tem? Você lê a Bíblia por quê? Por obrigação ou por amor? Eu não lê por... Eu tenho necessidade da Bíblia. Mas já deixou de ser só por necessidade há muito tempo. Isso aqui é amor. É por amor. É apego. É desejo. Vontade de estar lendo a palavra. No final nós temos os auxílios. Nós temos aqui os auxílios. Nós temos traçado... Olha a lista de estudo que você encontra. A lei da delegação. Vou até ler aqui alguns títulos pra você ver. A lei da tampa. O sucesso de saúde da vida e tal. Deixa isso. Você só vai entender esse termo tampa aí quando você estudar ele, né? As leis da influência. Principais artigos de cada uma das 21 leis da liderança aparecem em destaque aqui, tá? A lei da influência. Aqui você tem... Olha só que coisa interessante. Deus usa a Raab. Tô lendo a influência de Jair. Influência da curta duração. A influência de Samuel. A influência de Esté. Avaliando a liderança. O líder leva o sucesso ao fracasso. Em provérbios. Em provérbios tem perfil de liderança maravilhosa nos textos. Uma mulher de influência. No provérbio 31. Uma coisa tremenda. Liderança feminina. A lei do processo. Não, não. Não quer dizer que é ministério pastoral, é bíblico, não, tá? É outra questão aqui. A lei do processo. A liderança de José. Ilustrações de crescimento. Moisés e o teste de tempo. Meu Deus. A lei da navegação. A lei de E.F. Hilton. Não pergunto quem é. A lei da base sólida. A lei do respeito. A lei da intuição. A lei do magnetismo. A lei da ligação. A lei do círculo íntimo. Que maravilha. A lei da delegação de poder. A lei da reprodução. A lei da vitória. A lei das prioridades. A lei do grande impulso. Qualidades do líder. Os exemplos. Tanto positivos. Quanto negativos. Para cada uma das 21. Qualidades. Indispensáveis. De um líder. De um líder. Aparecem em destaque. Há livros de John Maxwell. Que traz esse conteúdo. Então foi pego. Os conteúdos do livro. De John Maxwell. E distribuído. Por esta bíblia. Ao meio da revista. Atualizada. E a sua tradução. Aqui nós temos no final. Uma concordância. Como é costume. Aquela abreviada. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Que agora na NAA. Passou por uma renovação. Umas pequenas mudanças. Depois temos tabelas de moedas. Pesos e medidas. Entre outras questões comuns. Nas bíblias de estudo. Ok? Mapas. Coloridos no final. Como de costume. Aí está a nossa dica. Perfil de liderança. Tem que ser John Maxwell. Não tem autor. Sobre liderança melhor. Aqui no Brasil. Temos alguns outros livros. Que foram lançados. Que são muito bons em liderança. Um deles é o que eu tenho consultado ultimamente. Que é. Por exemplo. Esse aqui. Veja o vídeo que nós falamos desse aqui. Psicologia Pastoral. Também trabalha com liderança. Isso aqui em português. Parabéns. Parabéns ao pastor Jamel de Oliveira Lopes. E a CPAD. Por esse lançamento. Mas. A bíblia da liderança cristã. É o destaque desse vídeo. E merece você. Você não somente ter ela. Como também adquirir os livros do autor. Tá. Vou tentar deixar. Vou deixar aí no link da nossa descrição. Aí o link. Para você adquirir com nossos parceiros. Ok. Vou desfrutar da bíblia. Fica com Deus. Deus continue abençoando você. Em nome de Jesus. Curte aí os nossos vídeos. Dá um like. Compra nos nossos links. Na descrição. Vem ver as nossas lives. Dias de sábado. A partir das 20 horas. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Vem para o nosso grupo Telegram. Deus abençoe. Nos curte nas páginas. Instagram. Twitter. Facebook. Vem conosco. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Ah. Seja membro aí do nosso canal. Clica no botão. Seja membro. Vem estudar a bíblia conosco. Deus abençoe. Deus abençoe você.